O campeonense chegando a uma rodada, infelizmente, sem pretensões de classificação, por conta da tabela. E como é que faz, professor, para encorajar esse elenco, motivar, para que eles entrem em campo amanhã e deem o seu melhor para buscar essa vitória? Basicamente, mesmo não tendo ambição de classificação pelas circunstâncias que ocorreram, a gente determinou dois pontos fundamentais nesse processo de motivação. A grandeza do clube, o campeonense clube é gigantesco e acima de tudo, e a imagem individual, ou seja, pela dignidade, para fazer um bom jogo. É um jogo que tem repercussão por ser um adversário, um forte candidato ao acesso, e nós temos que fazer por onde terminar dignamente essa competição. O professor teve apenas uma partida até aqui, no comando técnico da equipe, a sua segunda, mas o senhor tem uma opinião do que pode ter acontecido, é que o campeonense não conseguiu, professor, chegar a essa última rodada já eliminado e não conseguir esse objetivo de acesso? É bastante complicado eu falar anteriormente, né? Posso falar dos dez dias que trabalhamos aí, vi um grupo comprometido, querendo, buscando, vi qualidade no elenco. Logicamente, existe essa troca de metodologia, nunca é bom para o futebol. Eu acho que a sequência de um trabalho, a continuidade, é a essência dos bons resultados a médio e longo prazo, mas a gente sabe que, culturalmente, o futebol, às vezes, não permite essa situação. Eu vi mais pontos positivos do que negativos. Analisando o último jogo, mesmo perdendo, nós tivemos a oportunidade de ter feito o gol antes do adversário, ter virado a partida e, infelizmente, no último minuto, praticamente, do jogo, nós tomamos um revés. Temos que corrigir muitas coisas, refletir bastante na entidade como um todo. Nesses dez dias, como eu frisei anteriormente, vi mais pontos positivos do que negativos. Temos que, por favor, nos vemos.